Então me ajuda a segurar Essa palha quer gostar de você Então me ajuda a segurar Essa palha quer gostar de você Você não gosta? No hotelzinho você tem essa porta Então me ajuda a segurar Essa palha quer gostar de você Então me ajuda a segurar Essa palha quer gostar de você O negócio é o seguinte Já que o negócio se sente obeso Então eu vou testar pra ver Essa moçada tá de novo